Salve, amigos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O bizarro iceberg das lendas urbanas japonesas. Do canal é o Weep, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu tô vendo que vocês estão pedindo pra caramba os vídeos desse canal, sendo que embora esse daqui foi uma sugestão até de um membro do canal, então bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver quais são essas lendas bizarras japonesas, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos! Ah, delícia! E rei, tesa, poderosa Black Shark está lá! Pegue e beija à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita e vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Cara, as lendas urbanas estão em todos os lugares, mas eu sempre tive a impressão que as japonesas eram as mais medonhas. Nesse iceberg eu vou enfocar nas lendas urbanas somente do Japão, indo da mais conhecida a menos conhecida. Então, vamos lá. Ok, vai que vai. Águas rasas. O cara já começou como? A lenda da Hashi Shakusama é sobre uma mulher de 2 metros de altura que caça crianças. A lenda diz que quando ela estiver por perto, a vítima vai escutar ela falando Pô. E o som parece vir de uma voz masculina, mas é ela que está fazendo. Esse som fica mais alto e mais repetitivo à medida que ela se aproxima. Quando a vítima ouve, ela está amaldiçoada pelo resto da vida ser seguido pela Hashi Shakusama. Isso enquanto ela ainda for criança. A lenda não conta o que a Hashi Shakusama era e como ela virou o que ela é. A única coisa que as pessoas sabem é que ela caça crianças. Cruzes? Sinistro. A lenda de Kushi Shakiona é sobre uma moça que anda sozinha pelas ruas do Japão. Ela usa uma máscara no rosto. Quando ela chegar em ti, ela vai perguntar se ela é bonita. Se tu disser que não, ela vai pegar uma tesoura gigante e vai te derrotar. Porém, se tu disser que sim, que ela é bonita, ela vai remover a máscara e revelar que o rosto dela tem um grande corte em sua boca. E ela vai perguntar de novo se ela é bonita. Se tu disser que não, ela vai te partir ao meio com a tesoura. Mas se tu disser que sim, ela vai cortar tua boca pra ficar igual a dela. Cruzes! Cê é louco, mano. Me lembre de andar com a minha Black Shark. Ah não, você não precisa me lembrar, eu sempre ando. Essa aqui é meio bobona, mas eu preciso pôr na lista. Quando tu for no banheiro, fazer o que tu tem que fazer e não tiver papel, pode ser que uma pessoa apareça pra ti e te pergunte se tu quer papel vermelho ou papel azul. Se tu escolher o vermelho, essa pessoa vai te derrotar, vai deixar o banheiro inteiro, inclusive tu, todo pintado de vermelho. Eu acho que vocês sabem o porquê que tu vai estar pintado de vermelho. Porém, se tu escolhe papel azul, essa pessoa vai drenar todo o líquido vermelho que tem dentro de ti, sabe? Deixando teu corpo todo azul, sem uma gota daquele líquido vermelho que vocês estão ligados. Me lembrem de nunca ir no banheiro no Japão, porque isso nunca aconteceu comigo, cara. Das vezes que eu precisei ir no banheiro e faltou papel higiênico, eu dei meu jeito. Eu até perdi uma bandana por causa disso, uma vez. Enfim. Que nojo. Sunaka Kebabá se trata de uma bruxa. Ela faz parte de um folclore, mais especificamente o da prefeitura de Nara e Yogo. Ela fica entre as árvores, atirando areia nos viajantes que não veem ela. E ela também atira areia nos olhos de quem nota e se assusta com a aparência dela. A areia que ela toca vai direto nos olhos e deixa a vítima cega temporariamente. Enquanto a pessoa que foi atingida por ela entra em desespero por ter visto ela e depois ficar cego, ela ri e desaparece. Cruzes? Ainda tá de boa, né? Águas Média. Tec-tec. Ih, rapaz. A lenda de Tec-tec conta a história de uma moça que depois de um dia com muito serviço em seu escritório, ela acaba sendo espalhada e estuprada por vários homens. Depois do acontecido, ela fica depressiva. E no ápice da dor dela, ela se joga numa linha de trem pra acabar com tudo aquilo. Porém, ela acaba sendo partida ao meio. A lenda fala que pelas ruas do Japão, à noite, é possível ouvir o som Tec-tec. São os ombros dela tocando o chão pra ela poder se locomover. Em suas mãos, ela leva uma farca e uma foice. Desde então, ela é um espírito buscando vingança. Essa lenda tem várias versões. Há a versão que diz que ela tava na estação de trem, que ela se assustou com o inseto que colocaram no ombro dela. E acabou caindo ali de trem e ali, aconteceu a mesma coisa. Também tem outra versão que diz que ela tava na estação de trem e que ela simplesmente escorregou e caiu nos trilhos. Caralho, que doideira, mano. Nossa. Cabeça de vaca. Em uma excursão escolar, o professor resolve começar a contar histórias de terror pra brincar com as crianças a bordo do ônibus. De repente, ele resolve contar o conto proibido. Quando ele começou a recitar o conto do Cabeça de Vaca, as crianças do ônibus começaram a implorar pra que ele parasse de contar o conto. Porém, o professor tava num transe que ele não conseguia parar de falar. Quando ele fez o transe, já era tarde. Todas as crianças já estavam mortas, incluindo o motorista do ônibus. Desde então, o professor nunca mais falou esse conto. E quem sabe, não o passa pra frente por medo das consequências. Não. Peraí. O professor que tava contando, ele tava num transe. Aí, quando ele voltou em si, todas as crianças já estavam mortas e ele também... O professor... Não entendi essa parte. Peraí. ...proibido. Quando ele começou a recitar o conto do Cabeça de Vaca, as crianças do ônibus começaram a implorar pra que ele parasse de contar o conto. Porém, o professor tava num transe que ele não conseguia parar de falar. Quando ele saiu do transe, já era tarde. Todas as crianças já estavam mortas, incluindo o motorista do ônibus. Desde então, o professor nunca mais falou esse conto. E quem sabe, não o passa pra frente por medo das consequências. Mano, eu juro que eu tinha entendido o professor. Tá ligado? Mas enfim, desculpa. Foi o erro meu. Águas médias. A lenda da menina da lacuna conta que em todas as casas que... Ô, caraca! Poxa! Que susto! Tô vendo um negócio de iceberg aqui. O Guilherme começa a bater na porta. Amor! Lachaduras nas paredes. Dentro dessas lachaduras pode existir um espírito. mais menino que aparece na casa em forma de uma menina. Uma menina que sustui olhos amarelos. Sempre uma menina, né? Se ela se encontrar, ela vai querer brincar de pique-esconde. Porém, a pessoa que brincar com ela não pode olhar pros olhos dela mais de uma vez. Se a pessoa fizer isso, ela vai se levar lá pra dimensão dessa menina. Que ninguém sabe o que é até hoje. Nossa! Águas médias. Vila do Inunaki. A lenta diz que a vila de Inunaki é tão isolada de qualquer outra do Japão, que é quase impossível de achar ela. Algumas das poucas pessoas que já a encontraram, dizem que na sua entrada tem uma placa. Nessa placa tá escrito que as leis do Japão não se aplicam lá dentro. Vários atos ilegais, pais com os filhos, se é que tu me entende, acertados. E vários outros critiques são comuns lá dentro. A lenta também diz que todo e qualquer tipo de aparelho eletrônico deixa de funcionar, assim que cruza os portões da vila. Os relatos sobre a existência dessa vila são bem escassos, porque muitas das pessoas que saíram pra procurar essa vila, nunca mais voltaram pra falar como é que ela era. Por que será, né? O que fica na vila Inunaka, fica por lá mesmo. Porque tu não volta nunca mais, porque... A Hanako-san lembra bastante a loira do banheiro, aquela lenda urbana aqui do Brasil. A loira que vocês devem conhecer. A Hanako-san vive sempre no terceiro banheiro do terceiro andar das escolas japonesas. Se o estudante notar que ela tá ali e tiver coragem suficiente, ele tem que ir na terceira cabine do banheiro e bater três vezes na porta e perguntar se ela tá ali. Aí ela vai dizer que sim. A partir disso, ela pode ir embora pelo encanamento do vaso dando a descarga, ou ela te puxa pra dentro da cabine pra acabar contigo. Nossa! É melhor ela virar merda, que é melhor. A descer pela descarga aí, hein? Tô ficando... A Hanako-san diz que dentro do cúnel que... Mano, eu tô falando, rapaz. O Japão é meio esquisito, mano. Nesses banheiros de lá, meu irmão, se eu tiver que dar uma cagada e eu estiver lá um dia, eu vou cagar na rua, que eu acho que é mais fácil, mano. É verdade. É doido? Esses fantasmas seriam os trabalhadores que trabalhavam de forma desumana e que morreram na construção do túnel. Segundo a lenda, o túnel tem 444 metros, sendo que o número 4 é o número de azar no Japão. Porém, esse número pode variar se você medir ele de dia ou à noite. Porém, aqui dentro do túnel tem um espelho, que se você olhar pra ele e ver um fantasma atrás de você, você vai ter uma morte bem dolorosa. Nossa. Satoru-kun se trata de um demônio que aparece na forma de um menino de 7 anos que tem olhos, fundos e vermelhos. Pra poder ver ele, a pessoa precisa ir um telefone público, ligar pro próprio celular pessoal e dizer... Satoru-kun, Satoru-kun, se você estiver aí, poderia por favor vir aqui? Repetindo essa frase 3 vezes, a pessoa despegue em casa. Em mais ou menos 24 horas, Satoru-kun vai ligar pro celular da pessoa, se localizando. Dizendo coisas como, estou caminhando em uma rua, estou na rua onde você mora, estou na frente da tua casa, estou na porta da sua casa. Ele vai fazer essas chamadas até ele chegar na última, em que ele vai dizer, estou atrás de você. Feito isso, ele vai responder qualquer pergunta que a pessoa fizer. Porém, se a pessoa se virar, tocar ele, olhar pra ele ou não tiver uma pergunta imediata, Satoru-kun leva a pessoa pro mundo dele sem volta. Não ligue pro Satoru-kun, gente, por favor. Ouça um agente negão. Enfim. Boneca de Okiko se trata de uma lenda de uma menina que tinha uma boneca. Em certo dia, a menina estava junto com a sua boneca e acaba morrendo de frio. A família guardou a boneca, porém algo começou a assustar os pais da menina, pois os cabelos da boneca começaram a crescer. Vários estudos foram feitos e cientificamente foi comprovado que os cabelos que crescem na boneca são cabelos de uma criança. Poxete, mano, é a Anabel. Anabel ali do Japão, né, mano? O Inferno de Tomino é um poema que conta a história de Tomino, que morreu e foi direto pro Inferno. A lenda disse que quem leu o poema inteiro tem uma morte imediata e impiedosa. O primeiro relato aconteceu em um programa de rádio. O poema tá introduzido num livro, e o radialista resolveu ler ele ao vivo. Segundo relatos, ele parou no meio por falta de ar. Acabou ficando inconsciente e caiu no chão, machucando muito a sua cabeça, e precisando levar alguns pontos após o ocorrido. Pessoas que passam a salenda adiante dizem que o radialista só saiu vivo porque ele não leu o poema inteiro. Caralho. Nossa. Que isso? Carazzi. Carazzi é um menino que aparenta ter fisicamente 6 anos de idade. Ele tem olhos negros, sua boca costurada e garras no lugar dos dedos. Durante a noite, ele entra nas casas e se esconde nas cômodas, embaixo da mesa e embaixo dos sofás. Porém, ele não pode entrar no quarto das pessoas. A não ser que elas levantem da cama e saiam do quarto, pra beber água ou pra ir ao banheiro. Aí ele entra e se esconde. Embaixo da cama, do lado do armário ou dentro do armário. O que interessa que ele entrou é insônia e dores de cabeça. Eu tenho uma playlist com alguns icebergs que eu já fiz. Eles estão aí na tela se quiser dar uma olhada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se tu gostou, considera se inscrever que tu vai estar me ajudando pra caramba. Com certeza. Meu nome é Ip e tchau. Tchau. Tá aí, gente. O canal do Eu, Ip. Cara, me deu até calor, mano. Na moral. Bom, tá aí o canal dele trazendo aí um pouquinho de iceberg pra nós. Eu sei que vocês curtem. Teve até pessoas falando nos comentários que queriam que eu trouxesse algum vídeo de terror. Bom, ele tá aí, tá? E, mano, é bem assustador mesmo essas histórias do Japão, tá ligado? Eu sei que tem muitas outras lendas urbanas, assim, de outros países. Inclusive, se ele já fez algum vídeo desse, ele me lembrou até um pouquinho daquele canal que eu cheguei a assistir do Skyrocks. É, inclusive é outro canal. Se vocês quiserem, deixo nos comentários também. Mas, é... Eu curti. Eu gostei pra caramba aqui. Ele foi bem rápido, curto, objetivo no iceberg dele. Não que seja ruim, explicar um pouco mais, não tem problema. Mas eu achei bem da hora esse iceberg porque ele é bem objetivo, tá ligado? E bem medonho, na moral. E volto e repito, né? Se você for num banheiro do Japão, é melhor você cagar na rua. É. O link do Eu, Ip. estará na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos dele, é só falar com o Negão aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Só aguardo aí mais vídeos. Até a próxima. E valeuá.